Bom dia, boa tarde ou boa noite e sejam bem-vindos a mais uma edição do Só Para Saber. Meu nome é Tiago Costa e tenho comigo, Ladilson Manuel. Não há notícias, porque não há a SIC. Mas felizmente nós não estamos na ZAP. Também não estamos na DSTV. E por ser YouTube, aqui há tudo. A operadora ZAP deixa de emitir SIC Notícias e SIC Internacional, em Angola e em Moçambique. E se estivesse na outra banda, também iam deixar de existir. Como é que tu reagiste à situação em que um dia dormiste com SIC Notícias e acordaste sem SIC Notícias? Aquilo parece que dormiste com uma gatuna. A minha opinião pessoal é que, para uma operadora muito saudável, a ZAP é muito SIC. Mas, provavelmente, lá em casa as pessoas devem estar-se a questionar como é que é possível nem dar uma satisfação, nem, quer dizer, nem um sonzinho, tipo o Dan Sock. Eu não vejo TV, então não vai-me fazer muita falta a SIC, ainda mais canais de notícias. Eu não via a ZAP, quiser mesmo a minha audiência, quiser a minha audiência. Põe o desleiria na sua grelha de canais. Sim? Última hora, SIC Internacional África é lançada pela SIC. Portanto, o grupo que detém a SIC Internacional e a SIC Notícias, lançou agora SIC Internacional África, que é um canal exclusivo para africanos e que vai falar de Angola. Portanto, porque a África, para os portugueses, é Angola, o resto é os Açores e a Madeira, como eles consideram normalmente. Portanto, neste momento, continuamos vivos e a SIC não nos deixa em paz. Nova Lei do Aborto, prevista, quase que aprovada, sem exceções. 1. Mas toda regra tem exceção? Mas aqui não tem exceção. Mas como é que é possível se toda regra tem exceção? Mas essa não tem, aqui não tem. Então essa é exceção. Logo, toda regra tem exceção. Mas eu sou a favor do aborto, eu sou a favor do aborto. Não o aborto do feto ou durante a gestação. Eu sou a favor do aborto a adultos. Por exemplo, na grega, acho que na grega devia ser abortado. É sim. Obviamente que abortar adultos é crime. Mas se nós pensarmos bem, foi isso que a SIC fez. Porque a SIC já tinha passado nove meses. Aquele mal já andava, já falava, já falava, já falava, já falava. Este sábado tivemos uma marcha, portanto, de várias mulheres e alguns homens a, precisamente, manifestar o desagrado pela criminalização do aborto. Vamos ver como é que ocorreu. Mano, eu nunca mais te vi. Sou o mesmo aborto para nos fazer se encontrar. É o mesmo aborto, tá bom assim, tá assim toda a pôr. Sabia que tu tá onde? Dubai, mano. É mentira. Aplique. É mentira. É silicone. É mentira. É só de ferro, então a gente vai me ajudar. Tá, dá, mano. É mentira. Vamos, então, se ela não vai, vai ser eu morrer, né? Ei, olha a bola. É polícia. É polícia. É polícia. É, é. E estamos, então, aqui na passeada em prol da despenalização do aborto. Vamos falar com algumas pessoas que estão a participar dessa marcha. Vamos, olha, vamos aproveitar aqui essas duas jovens. Que estão, faz favor. Eu lhe viro para aqui. Então, hoje vieram participar da marcha em prol da despenalização do aborto, não é? É verdade, sim, senhora. Vemos, mesmo, olha, acordei cedo. Ah, hoje é sábado, acordei cedo, normalmente não acordei cedo. Olha, nem vou fazer, fuge. Hoje, não vou fazer, fuge. Não tem carro, não tem nada. Vou mesmo, só aqui, mesmo, é minha casa, amiga. Ok? E, então, o que é que tu nos tens a dizer sobre essa lei que está em debate agora no Parlamento? Sim, eu concordo com essa lei. Sim. Mas, mas a marcha é para quem não concorda. Ah, não, não, não concordo, não concordo com nada que estão a falar. Sim, temos que marchar mesmo aqui mais, lá em casa. Sim, temos que marchar mais mesmo. Ah, então, e a senhora? O que é que acha que, de fato, essa discussão é sobre saúde pública ou tem outras questões por trás? Olha, eu não sei em relação a essa marcha, mas eu tenho outras questões por detrás. Eu não queria dizer nada, mas eu também já estou grávida, não tem saber? Não, eu só estou sempre na linha. Mas eu estou grávida, meu segundo filho do Fred Costa. Não, é verdade, eu não queria dizer nada no primeiro filho, Fred, tipo, eu pei. Porque a Iola estava grávida, a outra também estava grávida, então, tipo, bem, agora querem criminalizar o aborto? Eu não, olha, não tiro, não tiro, Fred, vai assumir, vai assumir, estou a falar, vai assumir, Fred. Ah, Fred, Fred, hum, hum. Bem, então, bem, a senhora não está grávida, não é? Concorda com que a sua amiga... Essa já fez muito aborto, olha só, olha só, essa já fez muito aborto. Eu não, eu não fiz aborto, eu não estou grávida, nasci há pouco. Você veio agora, você veio agora do Dubai, fiz este aborto com você. Nasci há pouco tempo, meu filho está com cinco anos, faz cinco meses o que é agora que nasci. É, mas... Então, eu vi agora do Dubai, aborto importado. É, bem, eu acho que as senhoras estão, assim, um pouco confusas, não estão bem a par do que os casos. Olha, tem aqui uma t-shirt, muito sugestiva. Ela nem sabe ler, aí está escrito o quê? Me fala, Lila, aí está escrito o quê? Volto no aborto, Angola é legal. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu, pelo menos, sou terceira, mas eu sei ler. Aham. Terceira, o quê? Eu sou a terceira do Freddy. Então, tem a outra, tem a Iola, tem o eu, isso dá o quê? Dá três. Ah, é isso. É que eu sou a favor do aborto. Deve-o abortar. Mas, não, mas nós estamos a falar de fetos, de seres que, supostamente, até ainda nem estão formados e a senhora, a Leda, que tem que abortar. Eu já abordei a abortar o Freddy com a sua amiga. Não, o Freddy não. É, o Freddy é um garfo, tem que abortar minha amiga. Eu quero o Freddy. A particularidade desta manifestação, marcha, manifestação, marcha, manifestação, é que foi a primeira manifestação, marcha, manifestação, marcha, que o Loa Tiberão, Nito Alves e companhia não foram mordidos por cães e nem levaram por raro. Polémica no Moda Luanda. É verdade, há coisas mais importantes para falar, mas nós gostamos mesmo é dessas coisinhas. Portanto, não há água no Quilamba, mas o Moda Luanda é que é importante. Porquê? Porque não nomearam determinados artistas e outros artistas fizeram confusão. Entre eles, Preto Show, Marco Di Santo e Beatriz Franco, que não é artista. Mas estamos a sair cá, uma artista, pá. Isso é muito, muito, muito injusto. Eu estou muito chateado. Eu acho que não nomearem o Preto Show no Moda Luanda. É uma injustiça com os The Groove. Preto Show, autor de It's Como. Vou matar-lá um. Não sei bem se é plágio. E vai rolar, vai rolar, vai rolar. E, neste sentido, ele está muito chateado. Ele está muito chateado, mas não lhe impediu de dar a cara e dizer que, de facto, isso não são coisas sérias e que as pessoas precisam de ser mais sérias no seu trabalho. Estamos a falar de um gajo que disse DJ DJ. Me dá só mais um shot. 50 sombras de grey, as mais escuras, aquelas mesmo que são as que nós estamos habituados porque aqui está sempre escuro, estão a causar preocupação por parte do Ministério da Cultura. Estamos aqui em direto e em exclusivo no nosso Só Para Saber para falar com a analista Fabiana Morzão. Então, como está? Tudo bem? Sim. Portanto, a Fabiana representa a cultura. Não é do Ministério da Cultura, mas ela representa uma cultura que vai nos falar em instantes. Então, que cultura é que tu representas? Hã? Que cultura é que tu representas para estares aqui a falar conosco sobre a cultura? Pá... Não, aquele moço é que me falou para vir aqui. Sim, sim. E ele disse-nos, portanto, por aqui, que tu representas uma cultura. Que trabalho é que tu fazes? Ah, sim, sim. Não, então. Os cabelos assim, tá vendo? Os artistas, eu faço o cabelo dos artistas assim, as linhas, faço assim, tudo assim. E relativamente à grande questão que é, portanto, o Ministério da Cultura estar preocupado com o fato de o filme 50 Tons Mais Escuros esteja a ser propagado como pornografia. Hã? 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 Tira todo como vão tirar o filme. Eu ainda não vi. Ah, então, a grande questão é porque ainda não viu, então se calhar devia aproveitar e ir ao cinema hoje, hoje é segunda-feira e o bilhete é mais barato. Ainda por cima, não tem entrada de graça. Vui Vui foi ameaçado de agressão física, segundo o próprio, pelos membros do Força Suprema. O grupo provavelmente estava cansado de lhe romper com rimas, então foi mais para a agressão física. E o Vui Vui, quando fez a publicação no Instagram, a denunciar isto, identificou a platina lá e nem sabia que o Vui Vui é irmão menor da platina. Tipo para fechar já na porta dele, para vir lá com o dia. Pelo que eu percebi ali, o Vui Vui identificou vários meios de comunicação... Eu ia dizer importantes, mas... Tivemos acesso a imagens inéditas em relação ao Vui Vui a pedir o pedido de socorro. E vejam, vejam porque de facto é muito interessante. Agora que o vinho chegou, estrigue o Guta Pesce Bros. Faça estragado... Tipo, caramba... Tipo, caramba... Tipo... Tipo... Que é para dizer que querem me fatigar aqui na linha de cínica. Se puder... Avise também no Angorússia e... Sei lá... No VVIP também, que me entrevistaram há pouco tempo. Querem me fatigar? Tem aqui dois... oito homens! Tem oito! Eu não vou conseguir lutar, eu e vocês! Não vou conseguir! É a Força Suprema que está aqui que querem me fatigar! Querem me fatigar! Vem só! Vem só! Amorússia a todos! Vem! Vem! Sergiu! Chama a todos! VVIP, Platina Line! Amorússia a todos! Querem me fatigar aqui na Força Suprema! Querem me fatigar! Ajuda chegou! O que é que se passa? Do que é que precisas? Querem me fatigar... Oito pessoas... Não! Cadê eles? Nós estamos aqui! Inclusive, a Força Suprema... Calma aí! Seu... Spider-Man! Homem-Ei! Ele não percebe o inglês! Ok! Homem-Ei! Super-Hop! Superman! Eu não percebo o inglês! Ok! Não! Eu estou bem! Eu ia me fatigar! Não! Eu estou em dia! Quem não via do cinto da minha bala, alguém que quando eu quiser! Ah é? E eu tenho um... Tem um projeto X na minha back! Uh! É! As niggas que tentarem fazer algo, vão ser estagados! De facto! E avisa que agora que o Wim chegou, Estrego e o Budapest Bros! E então como é que fica a situação? Vai resolver? Presidente! Ajuda ou vocês deixam umas super-rimas? Podemos ir embora? Eu não preciso de super-rimas! Eu sou... Vui-Vui! Ivo Duval! Eu vi o tempo do Big Show! Vocês devem estar a comer muito queijo! Vocês têm que decidir qual é a droga que vocês estão a fumar! Agora vamos fazer assim! Vamos fazer um rompimento! Vamos romper! Eu e vocês! Oh! Mas não era as forças do breve! Não! Eu... Mas nós temos super-rimas! Mas você não tens hipótese contra nós! Mas ainda vem! Chega! Yo! Espera aí, meu nigga! Aham! Essa nigga está a falar muito, mas os óculos dele nem são de marca! Se ele romper de verdade, a nigga vai acabar numa marca! Isso é um pirraio! É um pirragem! Como como romper com esse gajo? Eu quero o pai! Quero o pai! Quero o pai! Vou vos dar uma dica! Boa, eu sou mau! Projeto X! Ainda não acabei! E o Pipo já pede bicho! Sempre! PPT é meu colega! Já deixa essa dica! Hum... Avisa que estamos back! Essa também já! Hum... Ok! Eu tenho uma cor! Vocês ainda não ouviram essa! Hum... Eu tenho uma cor! 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 E este foi o Só Para Saber! Para a semana! Há mais! E não se esqueça! Dia 22! Depois da manhã! Quarta-feira! A partir das 19 horas! Goza aqui! Nunca Mões! Com o tema! Mulheres no Poder! Sim! Porque... É por causa dessas e outras! Que é assim que notícias foi a vida! Mulheres no Poder! Música Pelas maratadas